Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, mais uma vez estamos aqui naquele momento gostoso em que você me permite entrar aí na sua casa pra gente falar sobre temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Muito bom estar com você, obrigada pela sua audiência, você que assiste a Rede Boas Novas ou pelo sinal aberto de televisão ou quem sabe pela internet no site www.boasnovas.tv De qualquer forma, ou pelo sinal aberto ou pela internet, a Boas Novas consegue chegar até você onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, isso é uma bênção porque a nossa missão é levar até você o amor de Jesus e esses meios nos permitem chegar e tocar o seu coração e a gente pode afirmar isso com muita tranquilidade porque você mesmo tem confirmado o quanto tem sido abençoado pela programação da Boas Novas e nós agradecemos a Deus por podermos fazer parte dessa história por não ficarmos fora daquilo que Ele está fazendo no mundo nesse tempo e olha, eu quero dizer pra você que nós não estamos sozinhos nesse trabalho nós temos uma equipe, um exército de pessoas que nos ajudam que oram pela Boas Novas e que contribuem financeiramente permitindo que nós possamos caminhar e possamos estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus essas pessoas são os nossos semeadores de Boas Novas a quem diariamente eu me sinto constrangida me sinto na obrigação de agradecer agradecer porque são pessoas fiéis porque eles estão juntos e porque eles nos dão a certeza de caminhar todos os dias que o Senhor possa retribuir a tua lealdade a tua visão que o Senhor possa abençoar a tua vida e manter a sua boa mão sobre a tua família sobre os teus desejos realizando os desejos do teu coração muito obrigada a todos vocês pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima hoje nós vamos conversar com você sobre um tema que ele pode fazer diferença na vida de muitas pessoas porque é bastante natural que os jovens eles sejam influenciados na escolha de suas vocações seguindo a vocação de seus pais ou de alguma outra pessoa da família e muitas vezes esses jovens eles não encontram um espaço para pensar sobre essa questão para olhar para si mesmo e para definir a sua verdadeira vocação no Cabeça Pra Cima de hoje eu quero apresentar para vocês o Vocare o Vocare é um movimento que leva a juventude a sério e que abre o espaço para ajudá-los nessa tomada de decisão tão importante para a sua vida a escolha da vocação de cada um dos jovens começamos com o nosso informativo e já já eu apresento para vocês os nossos convidados que vão trazer o Vocare até você já imaginou centenas de jovens focados em vocação missões, oração compartilhando a palavra de Deus interagindo através de oficinas, teatro e música então, estas são apenas algumas atividades do Vocare 2016 que vai acontecer entre os dias 21 e 24 de abril do ano que vem em Maringá, no Paraná o Vocare é um movimento sob a liderança da Associação de Missões Transculturais Brasileiras que reúne organizações, agências missionárias e ministérios que levam a sério a juventude e também a experiência espiritual do chamado de Deus com o compromisso de ver uma juventude cristã conectada e engajada com a missão de Jesus o vocábulo latino Vocare dá origem a vocação um chamado de obediência, de amor ao pai em resposta ao amor dele pelo mundo inteiro pois é, né? a gente vai falar com você sobre o Vocare um movimento aí que se propõe mesmo ajudar os jovens, a orientá-los no momento em que é tão importante, né? no momento decisivo da vida de cada um você que é pai, por exemplo se seu filho decidisse ser um missionário como você se sentiria? você ia preferir que ele seguisse a carreira da medicina, né? aí do direito ou você ficaria feliz com essa decisão? os jovens, eles precisam de orientação hoje muitos deles estão escolhendo a profissão sem uma convicção escolhendo a carreira sem uma convicção mas você vai conhecer aí um movimento, um espaço muito importante para ajudar os jovens nesse momento decisivo da vida para falar sobre esse tema eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a Nauzira Nascimento a Nauzira, ela é coordenadora do Convocação é também assessora de estratégia vocacional da Junta de Missões Mundiais e do Conselho Gestor do Movimento Vocare mas gente, ela prefere mesmo que a gente só acredite a ela o título de missionária missionária Nauzira uma honra ter você aqui brigadíssima por estar aqui conosco obrigada, uma honra tá certo também conosco o Rodrigo Gomes o Rodrigo, ele é diretor executivo da Missão Base e é o coordenador nacional do Movimento Vocare brigadíssima por estar aqui com a gente hoje a gente que agradece, é um privilégio para a gente estar aqui falando sobre o assunto que a gente é apaixonado verdade, é um tema e é aí uma proposta desafiadora muito bom poder falar sobre isso e completa o nosso time de hoje a Grace Rua a Grace é missionária da MPC que é a Mocidade para Cristo e ela é também coordenadora do setor de voluntários do Vocare que bom ter você aqui, Grace a gente fica brincando, né já no nome tem Grace Rua, Rua, Rua obrigada obrigada mesmo então gente, vamos falar sobre o Vocare mostrar vocês chamam o Vocare de um movimento o que é o Vocare e por que movimento vamos mudar a palavra da doutora em teologia bom, então é uma honra para mim eu acho que o Vocare surgiu a partir de uma demanda no meu caso, por exemplo percorrendo esse Brasil via tantos jovens angustiados em busca de um sentido para a sua vida ou em busca de definição de vocação o que é que eu estou fazendo aqui e então foi quando comecei com esse discurso de todos somos vocacionados a Bíblia deixa clara que todo cristão recebeu de Deus esse sacerdócio todo cristão está aqui com uma missão a palavra de Deus fala então nós acostumamos a dizer fulano é vocacionado você é vocacionada não, todos somos vocacionados e agora alguns tem vocação missionária vocação pastoral e outras vocações então a proposta do Vocare é uma discussão é uma reflexão sobre isso é levar os jovens trabalhar com as pessoas ali para nós trazemos preletores e há muita interatividade oficinas, muitas coisas para juntos nessa caminhada descobrirmos cada um o que Deus espera de cada um de nós o que estamos fazendo aqui por que estou aqui não é então é uma caminhada de descoberta da minha vocação minha missão de vida eu costumo dizer assim que Paulo em Atos 20 e 24 as pessoas acham que é um texto missionário só para missionário mas é para cada cristão e ele disse na linguagem de hoje eu não dou valor a minha vida o importante é que eu cumpra a minha missão não é então a missão eu adapto para você para os câmeras para cada um que está em casa cada um recebeu uma missão então não viemos aqui só para esperar o céu que vai chegar um dia a gente não veio para passeio né é por isso eu falo não estou no mundo ao passeio eu tenho uma missão então é você se sentir parte de uma história maior de um Deus que está escrevendo essa história e eu faço parte dessa história e um dia todos estaremos diante dele então eu não estou aqui só para esperar o dia que eu vou e que vou ajudar outros irem mas fazemos parte dessa história maior não estou a passeio e por isso falo Deus não me deixe de fora né do que o senhor está fazendo no mundo o Vocare como movimento e como evento ele surgiu já vem sendo sonhado há alguns anos atrás ele é uma como a gente o pessoal pôde ouvir aí na apresentação ele é uma iniciativa da MTB que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras e a MTB ela é muito conhecida no Brasil pelo Congresso de Missões que é o CBM que é o Congresso Brasileiro de Missões e já há anos a liderança da MTB vinha sonhando com um Congresso de Missões que pudesse falar mais diretamente para o jovem porque o público do CBM é um público mais acima de 30 anos mais sênior e aí de 2012 para cá a gente começou a é bom deixar claro também que assim o Vocari não é o primeiro chegou a gente chegou a fazer a MTB o CBM Jovem que é o Congresso Brasileiro de Missões Jovens já houve um só que acabou por alguns motivos não indo para frente e aí de 2012 para cá a liderança da MTB desafiou alguns jovens que estavam envolvidos em ministérios a retomar esse projeto e aí logo no início da caminhada a gente começou a questionar bom tá bom a gente vai falar para os jovens só que a gente quer alcançar quem aquele jovem que já está envolvido ou aquele jovem que ainda não descobriu a sua vocação e aí a gente entendeu que se a gente colocasse como CBM Jovem que era Congresso Brasileiro de Missões a gente já colocaria de fora essa turma e que de repente o foco principal antes de falar de missões era falar sobre vocação para ele entendesse qual projeto que Deus tinha na vida dele e aí de 2012 para cá a gente vem desenhando um evento no início o desejo do nosso coração era que fosse um evento sobre vocação de despertamento vocacional só que os resultados do primeiro evento mostrou para a gente que essa geração ela muito mais do que um evento ela quer um movimento nesse sentido e que o vocário ele pode contribuir fora dos dias do evento mas nessa caminhada junto com o jovem onde ele descobre e quer exercer a vocação dele isso é muito bacana né porque eu acho que é um conceito e é um conceito super moderno né quer dizer é um conceito que ele tira a gente de uma posição isolada e traz a gente para uma posição de humanidade né de fazer parte do mundo fazer parte de um contexto e eu tenho meu pedaço eu tenho a minha missão e se eu a minha vocação para cumprir essa missão eu vou fazer diferença nesse mundo eu faço diferença posso fazer né é é isso é eu acho que é extraordinário e traz né chama responsabilidade efetivamente encontrar sentido na vida né eu acho que em Cristo a gente tem um sentido a nossa vida tem um sentido e a nossa inquietação era isso que a gente vê hoje uma geração que está muito perdida que não sabe o que quer fazer não sabe o que é não sabe qual o sentido da vida e fala para ela você tem sentido assim Deus criou você com propósito a gente quer ajudar você a descobrir qual é esse propósito e eu sempre digo isso o sentido da sua vida está em você descobrir sua vocação também não é só eu tenho Jesus e acabou vou esperar aquele dia não o sentido da tua vida agora é o que você vai fazer aqui perfeito perfeito é o vocário ele é só para jovens então todo mundo pergunta isso a gente a gente a gente escolheu falar para um público de 16 a 26 anos então toda a linguagem do evento do movimento tudo que é planejado e pensado é para alcançar essa geração de 16 a 26 anos mas a gente não exclui ninguém a gente não impede ninguém de ir nesse primeiro evento que aconteceu também em abril desse ano a gente teve adolescente de 13 anos de idade e teve jovens de 40 no evento então está indo quem quiser ir quem quiser entender qual é a sua vocação encontrar a sua vocação a gente está de braço aberto bacana gente aqui assim o tempo passa rapidinho ele voa de verdade eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo eu volto para o segundo bloco e aí eu queria conversar da gente olhar para trás um pouquinho e ver o que aconteceu no que vocês já realizaram no primeiro vocare e queria ouvir também um pouquinho aí da Grace você participou do vocare sim e direi já os voluntários desde o primeiro evento isso aí então eu vou para o intervalo e a gente volta para falar um pouquinho fazer um balanço aí desse primeiro evento tá bom vamos lá isso aí queridos hoje a gente está aqui conversando sobre o vocare com uma equipe especial equipe que faz acontecer o vocare um movimento que se propõe ajudar o jovem na tomada de decisão na identificação da sua verdadeira vocação hoje os jovens tem tanta dificuldade de fazer isso às vezes ficam tão perdidos escolhem as suas carreiras das maneiras mais às vezes até improvisadas e de repente o movimento vem para ajudá-los nessa linha nesse caminho e aí Grace você acha que o vocare tem atendido esse propósito mesmo ele tem conseguido ajudar os jovens você que é uma jovem tem participado sim sim começou pela minha participação mesmo acho que o vocare já tem cumprido o propósito dele pessoalmente na minha vida quando eu fui convidada para participar no primeiro momento eu fui chamada para fazer uma outra função e eu falava não é Rodrigo mas não está dando certo não está fluindo e aí apareceu essa demanda de coordenar os voluntários e é o que eu me realizo fazendo eu gosto desse relacional de estar cuidando do pessoal e direcionando eu gosto desse contato de ficar conversando antes com eles da expectativa deles antes do evento então aí quando isso começou a acontecer que comecei a entrar em contato com a equipe que ia trabalhar eu falei agora eu estou exercendo a minha vocação e aí foi eu falei o vocare já está acontecendo na minha vida que bacana foi muito legal Ana você é uma pessoa extremamente voltada para resultados a gente que acompanha um pouquinho a tua história vê o quanto você é focada em resultados o que você tem visto acontecer no vocare qual é a tua percepção em termos de resultados concretos desse trabalho o que mais nos alegra é ver que muitos jovens estão se entregando para ser missionário e embora o meu discurso de muitos de nós do vocare é aquele discurso do você tem que descobrir onde Deus quer você desde que a definição exata regional romper fronteiras ou etc é o espírito que vai mostrar então às vezes tem líderes que ficam preocupados não precisamos chamar missionário ou o pai que fica preocupado meu filho tem que ser médico então há preocupações que puxam o jovem um puxa ele para ir para a universidade o outro quer que ele seja mas deixa que o espírito santo é que vai fazer obra então quando eu uso esse discurso todos são vocacionados porque eu creio que o espírito santo é que chama e nós estamos vendo os jovens um que foi para a Espanha agora há pouco tempo aquele e-mail que recebemos já temos recebido e-mails de jovens que estão já engajados trabalhando puxa foi aí que eu me achei que eu me encontrei nós temos dentro do Vocari um espaço que chama Hangout onde nós criamos estações de atendimento e não é assim sala de aconselhamento é e aí cara como é que foi a mensagem rolou como e tal e aí a pessoa sai às vezes deu um nó na cabeça a mensagem saiu em crise vamos conversar e tem sido maravilhoso vários às vezes será que eu largo tudo largo a faculdade e ali a gente conversa com ele sabe ajuda é uma orientação vocacional e o legal no último Vocari a gente teve 700 jovens né e 180 passaram por esse espaço que é o Hangout 170 jovens em crise sem saber o que fazer como fazer e a gente tinha lá a Ana coordenou e coordena esse espaço Vocari encontrando e aí você falou a questão de por que o movimento porque a gente viu muita coisa acontecendo pós o evento assim jovens a gente tem empresas missionárias que foram criadas a partir trabalhos com refugiados é gente indo pra fora do país porque entendeu ou conheceu alguma organização missionária no Vocari se identificou entendeu que Deus estava chamando pra ir então isso está tomando uma proporção que a gente não controla mais equipe se organizaram lá equipe se organizaram muito dos voluntários e dos líderes de pequenos grupos mantém contato até hoje trocam experiências até hoje então a gente fica assim muito feliz você vê de 700 o Ronaldo Lidório na plenária dele uma vez fez um apelo pra obra missionária transcultural e 100 jovens foram na frente respondendo ao chamado pra obra missionária eu estou falando de um cenário de 700 então é um número muito expressivo e o sonho nosso é esse que a Ana falou o Vocari a proposta é ajudar o jovem a descobrir o que Deus quer na vida dele seja se Deus quer direcioná-lo na vida acadêmica ou como missionário transcultural dentro do país com tribos urbanas mas que ele saia de lá entendendo o plano que Deus tem na vida dele e tentar ajudar ele a cumprir esse chamado gente eu acho isso assim não canso de dizer eu acho extraordinário porque os dois lados da questão primeiro que coloca o trabalho missionário ou eu vou chamar assim a profissão de missionário dentro de um contexto eu vou chamar também de comum normal é geral do plano do mundo traz essa profissão ao lado de outras como ser médico ser dentista ser professor ser câmera ser artista ser quer dizer traz para um plano geral porque o que vocês estão dizendo é importante descobrir a vocação missionária ou não ser o missionário onde você estiver talvez mas traz para esse plano e que a gente sempre ficava pensando não mas missionário aquilo que você já falou missionário é uma coisa assim para alguns fazer missões são pessoas que são chamadas especialmente elas tem um chamado tem uma vocação especial mas eu acho que esse é um todos são chamados a cumprir a missão de Deus e a gente crê que de fato o missionário que a gente conhece é um chamado específico de Deus para alguns Deus não vai chamar todos para estarem na linha de frente mas o que a gente mais quer é que no vocário ele entenda isso seja como um chamado específico para a obra missionária seja para algum outro papel dele dentro da missão de Deus mas que ele saia de lá entendendo isso todos são chamados para cumprir a missão de Deus divulgando a palavra de Deus canalizar as ferramentas que Deus deu para divulgando a palavra de Deus ou exercendo qualquer uma outra profissão tem um vídeo que fala sobre o vocário 2015 vamos ver o que aconteceu no outro evento vamos lá o vocário começou bem antes do dia 18 de abril de 2015 por meses temos suado a camisa vendendo quitudes maravilhosos depois da escola bíblica dominical a fim de arrecadarmos o valor das passagens a igreja evangélica congregacional de Higienópolis no Rio de Janeiro ajudou demais e queremos registrar aqui a nossa gratidão lá fomos nós rumo a Maringá com o coração cheio de expectativas o vocário aconteceu nas instalações da Unicesumar uma universidade particular do Paraná com uma ótima estrutura no congresso éramos mais de 700 pessoas a coordenação do vocário está de parabéns pela organização do evento criatividade arte cuidado carinho inteligência e amor são apenas algumas das muitas características daquele pessoal gente boa os predatores principais foram Antônio Carlos Costa Daryl Miller na interpretação de Denise Araújo Marcel Camargo Ronaldo Lidório e Zial Machado só gente fera a programação foi super interessante teve o Vogue Talk um momento de apresentação de projetos já o Talk Show foi um programa ao vivo dividido da seguinte maneira um bate-papo descontraído com gente com um longo tempo de estrada que vive a vocação um diálogo entre a sociedade e a igreja por meio da música e também um momento para a plateia dizer como exercia a fé as irmãs do movimento Desperta Débora fizeram a cobertura espiritual do evento na sala de oração no espaço lounge nós podemos conhecer melhor as agências missionárias ali presentes e também adquirir material de qualidade o hangout era um espaço de acolhimento gente experiente estava à espera de quem quisesse conselhos sobre a missão de Deus e sobre como viver a missão de Deus dentre as 15 opções de oficinas nos temas mais variados nós aprendemos sobre teologia da missão profissionais a serviço do reino tráfico humano e muito mais o espaço dos pequenos grupos foi um momento essencial para estudarmos sobre vocação e lá fizemos amizades que queremos levar por toda a vida vivência missionária foi a atividade mais radical da conferência divididos em equipes podemos experimentar um pouquinho do que os missionários vivem em campos transculturais como parte do projeto a bíblia em cada casa o vocário contou ainda com uma maratona de leitura bíblica que foi encerrada com todo mundo lendo junto Apocalipse 22 no último dia do congresso era impossível não se emocionar nós percebemos que o vocário não é simplesmente um evento ou um projeto com data de início e término o vocário é um movimento que deve ser a nossa própria vida de hoje em diante que Deus nos oriente para vivermos o seu chamado e impactarmos essa terra o que Deus nos oriente Tchau. Valeu, Deus. Esse vídeo emociona muita gente, porque esse vídeo foi produzido por elas, assim, a gente descobriu isso depois do Vocari. E a gente até hoje está montando um vídeo institucional para o Vocari e a gente tem conversado. Esse é a nossa melhor propaganda. Porque foram experiências de meninas e de jovens que participaram do Vocari e que entenderam o que o Vocari é. E nada melhor do que elas mesmas para dizerem, falarem sobre isso e mostrarem resultados, mostrarem ali. Porque bem diversificado, bastante diversificado o Congresso e certamente bastante abençoador. Grace, na sua opinião, quais são os maiores desafios para organizar um evento como esse? É, eu acho que é entender a visão. O Vocari, uma coisa muito positiva nossa e é desafiadora é que ele é a formação de várias organizações, não é uma organização só. Então, algumas, assim, que a gente cita é a MPC, Jocum, Jovens da Verdade, Teen Street, a Base, a JTMN. Cada um tem seu estilo de trabalho, né? Então, cada uma já vem no seu ritmo, com o seu público. E quando a gente se reúne, é relacionamento, né? Você tem que ceder, você tem que entender a visão do outro, mas o resultado está sendo muito positivo. Temos, assim, crescido muito, muito mesmo. As experiências têm sido muito positivas, ótimas, assim. Então, é isso. Esse é o que a gente estava conversando, né? O que a gente percebe, a diferença do Vocari, porque a gente tem muitos eventos no Brasil, congressos para jovens, enfim. Mas o Vocari, ele não é organizado por uma organização. Na verdade, ele foi uma iniciativa, ele é uma iniciativa da MTB, a gente está debaixo desse guarda-chuva. Mas ele é organizado e ele é construído a partir de mais de 15 organizações que se juntaram, que atenderam esse apelo da MTB. E ele tem sido construído ao longo do tempo com essa diversidade de organizações. A gente começou com 15, né? Até o primeiro evento, nós tínhamos mais ou menos 15 organizações envolvidas diretamente na organização do Vocari. Hoje, somos quase 30 organizações, todas filiadas à MTB. E cada uma fazendo um pouquinho para o Vocari. Então, a gente costuma dizer que cada uma é o Vocari e o Vocari é cada uma, né? O Vocari tem o melhor de cada uma dessas organizações. Eu não vou correr o risco, a Grice falou o nome de algumas, né? Mas se o pessoal quiser conhecer no site, você tem todas as outras organizações, senão a gente acaba esquecendo o nome de uma e outra. Mas é esse conjunto, é essa unidade. Isso é um grande desafio para a gente. Perfeito. De novo, eu já preciso dar uma paradinha, vou para o intervalo e eu volto para a gente no próximo bloco. Queria entender como é que é o desafio aí, né? De levar os jovens a descobrir a sua vocação num tempo tão turbulento, no meio de tantas opções, né? De tanta variedade de coisas a serem feitas. Como é esse desafio? Como é possível levar o jovem a essa descoberta, né? Porque, como é que é chamado de todos, vocação de cada um, né, Ana? Isso é isso aí, isso aí. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Você é você que é um jovem que está aí dentro dessa faixa, né? Dentro desse momento de vida, de descobrir a sua vocação. Você já está seguro daquilo que Deus tem separado para você? Você já sabe qual é a sua vocação? Ou você ainda está aí perdido? Sendo influenciado, às vezes simplesmente seguindo alguma carreira porque é mais fácil, né? De ser aprovado na universidade, é porque já é a carreira dos seus pais. Será que é isso mesmo que Deus tem reservado para você? Tem que pensar, né? Como é esse desafio de descobrir a própria vocação no meio de tantos desafios, tantas oportunidades? Esses dias, vendo um documentário na televisão sobre por que tantos jovens franceses estavam indo, estavam sendo recrutados. Por que que esse exército islâmico conseguia levar tantos, né? Então você fica impressionada com os números, são muitos jovens. E o resumo das falas, eles entrevistavam alguns que foram. Minha vida não tinha sentido, né? Eu estava em busca de um sentido da minha vida. Isso mexe muito comigo, sabe? E por isso no Hangout nós temos esse espaço, dentro do Vocari, né? Nós temos esse espaço Hangout, que é uma conversa sobre isso. E que ninguém está aqui por estar, ninguém vive por viver. Há um sentido, minha história não é fragmentada, solta, isolada. Mas meus objetivos devem estar em harmonia com os deles. Eu brinco sempre com os jovens falando, o teu Wi-Fi tem que estar sintonizado, né? E quando a gente busca afinar o nosso Wi-Fi, Deus vai estar falando. No dia a dia, através de circunstâncias, o pastor, o líder, a família, Deus fala sim. Deus fala. E é possível. E eu gosto muito disso, de a gente poder estar dando essa ajuda e... Que o pessoal se engaje em alguma causa, que enquanto aqui estivermos, né? É por isso que a gente, no Vocari, a gente começou a perceber que tinha que ser mais do que um evento. Porque essa juventude está perdida, ou alguns entendem que Deus tem um chamado, mas não sabem como fazer. Então, a gente tem tentado, e o evento do ano que vem, isso vai ser mais forte ainda do que o primeiro, é que no evento, a gente tire um pouco o holofote, normalmente os eventos, quando você faz, você dá muito holofote para o palco, para quem são os preletores. Mas durante todo o evento, ele vai ter momentos nos pequenos grupos, na vivência missionária, no Hangout, no Voc Talk. São todos os momentos que a gente cria no evento, para que eles tenham um relacionamento. E para que a gente consiga acompanhar eles, e nos relacionamentos, a gente consiga perceber qual é a maior demanda. A gente está criando agora, para o ano que vem, um espaço chamado Connect, que a gente percebeu nesse primeiro evento, que a gente fez um evento para mobilizar. E a gente descobriu que a grande maioria já está mobilizada. E a pergunta que eles fazem é, tá, mas como que eu exerço a minha vocação? E aí o Connect vai ser um espaço, ele é um espaço dentro do movimento, mas ele também vai ter um espaço no evento, que o desafio nosso é isso, pegar esse vocacionado que entendeu qual é, que Deus tem chamado ele, e conectar ele com as oportunidades que a gente tem hoje de ministérios no Brasil. Que ele possa conhecer quais são os espaços que ele tem para servir, para se envolver, para trabalhar, para de fato dar uma direção, dar o primeiro passo nessa caminhada vocacional dele. E só chamando a atenção, né, dando destaque aqui, e quando a gente está dizendo que você tem um chamado, que Deus tem uma vocação para você, nós não estamos falando só da questão missionária, a gente está falando da sua vocação, a gente está falando da sua vida, daquilo que você quer fazer, daquilo que você pode, daquilo que Deus tem separado e preparado, né? Então, eu acho que é um espaço, assim, muito, muito importante. E essa questão do hangout, porque você vai lá, se enche de informação, participa de um monte de coisa, mas, de repente, é bom falar. Precisa ter alguém para falar, alguém que te oriente, alguém que tire dúvidas, alguém que tem algumas fotos ali dessa questão do hangout. Passa as fotos e vamos... Qual é a sua? Essa resposta provavelmente é dada no momento da conversa, né? Vocação, qual é a sua? Até não damos resposta, mas nós ajudamos, damos muitas dicas, conversamos com eles, está vendo? O sentido da minha vida, ser e fazer o que Deus quer. Eu gosto demais de conversar com eles sobre isso, que cada um de nós não tem que se preocupar em simplesmente fazer, fazer, ou ativismo religioso, sabe? Mas é, procure ser o que Deus quer que você seja, né? Procure fazer o que Deus quer que você faça. É isso aí, e os detalhes do Espírito Santo vai te conduzindo, né? Então, é porque nós crescemos com essa cabeça e esse paradigma que, para ser espiritual, eu tenho que largar tudo e ir para o campo missionário, né? E, realmente, vai acontecer isso no vocário. Muitos vão decidir pela vocação missionária, mas a gente enfatiza, todos são vocacionados nesse sentido de que todos nós podemos ser e fazer o que Deus quer que você faça. E que muitos também estão descobrindo no vocário, que, necessariamente, eu não preciso largar tudo e ir para o campo missionário. Eu posso ir para o campo missionário com tudo. Você, Celeste, estava falando no início da crise dos pais, mas eu queria que ele fizesse medicina, ele quer ser missionário, mas por que não ser um missionário médico, né? E isso eles descobrem lá o quanto hoje, para a gente, até nos desafios que a gente tem para o movimento missionário brasileiro, é de vocacionados profissionais. A gente fala muito hoje de banca, business eyes missions, que são empresários como missionários, né? Executivos, gente da carreira, do mercado de trabalho, que possam estar indo em povos que ainda não receberam, que ainda não têm a presença do Evangelho. E hoje você consegue muito mais enviar um camarada que é profissional, ele entrar nesse país com uma carreira profissional, do que apenas como pastor, como missionário, naquele modelo antigo que a gente tinha, né? Que a gente tem. Então, lá no Vocara, ele descobre isso também, assim, quais são hoje, qual é hoje a nova cara do movimento missionário brasileiro, né? Quais são as necessidades, quais são as oportunidades que você tem em todas as áreas profissionais hoje. Verdade. Assim, desde, a gente conversa muito hoje, uma grande necessidade que a gente tem hoje é profissionais da área de comunicação, jornalistas, designers, assessores de imprensa. E quando que você falaria disso há 5, 10 anos atrás? Não, e a gente dizia assim, se todo mundo fosse missionário, como é que vai ser? O mundo precisa de dentista, de médico... Não, missionário teólogo, né? Mas hoje você precisa de missionário designer, missionário jornalista, missionário, então você tem... E eu acho que tem os dois lados da história, né? Tem missionário médico, missionário jornalista, missionário professor, missionário tudo, e tem o tudo missionário, né? Tem o professor missionário, tem o médico missionário, tem o câmera missionário, tem o executivo missionário, quer dizer, o missionário, onde você estiver, a sua profissão, exercendo a sua profissão, você poder estar ali também fazendo missões e pregando o evangelho, né? Essa questão da vida, que ela não se limita a um espaço, mas ela abrange tudo o que você faz, onde você estiver e a todo tempo. E aí, quando tem um novo vocário, como é que é essa história? Qual é o novo momento aí de oportunidade dessa? Então, o próximo vocário vai acontecer ano que vem, de novo no feriado de Tiradentes, que só que ano que vem é de 21 a 24 de abril. A gente vai fazer mais uma vez na Unicesumar, que é uma universidade particular, e que para a gente tem sido legal porque a gente está falando de vocação dentro de um ambiente acadêmico, né? Dentro de um ambiente de uma universidade. Isso para a gente tem um gancho bem legal. Mas também porque a gente consegue dar um valor bem baixo. Então, hoje a inscrição é 250 reais, já está incluído alimentação, hospedagem, inscrição do evento. São três dias de evento e a gente está chamando você. Se você aí tem 16 a 26 anos, vai para o vocário, que você vai ver que tem muita coisa legal. Você tem o Hangout, a gente tem os pequenos grupos, que foi um ponto muito alto também, e a gente está investindo muito no ano que vem, porque esse participante vai participar de um pequeno grupo durante todo o evento, onde ele vai estar sendo acompanhado. Tem a vivência missionária, que a gente está pensando em um monte de coisa mais legal ainda do que foi desse ano. Tem o Connect, que é novo, quem foi esse ano, não conhece, ano que vem vai conhecer. Então, tem muita coisa bacana aí vindo para o vocário 2016. Ah, nós estamos levando grafiteiro, rapper, vai ter tudo que vocês imaginam. O Baruque vai estar com a gente no evento do ano que vem, a gente vai ter o Ariovaldo, vai ter a Nauzira, ela vive tentando fugir de falar, mas a Nauzira vai falar. Mas vai ter gente, o Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, o Marcos Amado, tem muita gente boa para falar no vocário ano que vem. Gente que fala a língua dos jovens, gente que pode ajudar, gente que vai fazer a diferença, realmente vai fazer a diferença. Vocês têm mais feedback de gente que tenha participado? Eu estava ouvindo, lendo uma história de um jovem, só para a gente falar de uma atividade diferente daquelas que a gente está acostumada, mas de um jovem roqueiro, que participou de um evento do vocário, e ele, eu não lembro o nome dele agora, mas de um jovem roqueiro, que ele não se encontrava muito, e ele, o que fazer com isso? Porque o que eu gosto é de rock. E ele descobriu a vocação dele como roqueiro, e hoje, ele vai pelo mundo afora, pregando o evangelho através do rock. Porque todos os ritmos louvam a Deus. Todos os ritmos louvam a Deus. Isso foi legal, porque nesse evento a gente teve uma banda de rock, que conduziu todo o evento, e eles o tempo todo se relacionando com a turma, e mostrando isso, o ministério deles é pregar o evangelho através da linguagem dele, através da música dele. Então, isso foi legal também. Agora, a gente teve, por exemplo, a gente tem um espaço chamado Rock Talk, que o vídeo falou um pouco dele, que é um espaço onde o jovem pode falar de um projeto que ele tenha, ou que ele ainda vai fazer. Então, ali ele tem uma bancada de pessoas que vão avaliar o projeto dele, e também tem o público que está ouvindo. Então, hoje, inclusive, um deles que apresentou o projeto deles no Rock Talk, que hoje ele é líder da coordenação de pequenos grupos, ele que vai liderar os pequenos grupos ano que vem, e ele começou uma startup de empresas missionárias que trabalham com refugiados em São Paulo. Então, tudo fruto do Vocari. Aí, a gente tem, assim, cada dia a gente vai descobrindo um ou outro que está fazendo alguma coisa, e está falando assim, olha, depois do Vocari, eu entendi que Deus queria isso para a minha vida. Ou organizações missionárias, a própria MPC, depois do Vocari, ela conseguiu aumentar o grupo de voluntários na equipe local. Que eram pessoas de Viçosa e que queriam fazer alguma coisa e descobriram que a MPC estava lá. Então, isso que é legal, é o que a gente fala muito no Vocari. O Vocari tem potencializado as organizações envolvidas, mas, para isso, cada uma dessas organizações tem dado ao Vocari, mas tem investido e potencializado o Vocari, acreditando nessa visão que é mobilizar e conectar adolescentes e jovens cristãos na missão de Deus. Essa é a missão do Vocari. Acho sensacional essa frase, né? Conectar os jovens com a missão de Deus. Mobilizar e conectar. Mobilizar e conectar. Era mobilizar e a gente entendeu que a gente precisava ajudar a conectá-los também, que eles precisam. Num tempo que todo mundo busca Wi-Fi, né? Sim. Abrir esse Wi-Fi e disponibilizar para os jovens, para que eles consigam se conectar com a missão de Deus. Isso é muito bacana. Gente, eu já vou para o nosso último intervalo, mas a gente volta já já para as nossas considerações e comentários finais. Tá bom? Vamos lá. Aí, gente, falando aqui sobre o Vocari, muito bom, né? Um espaço espetacular, um movimento, como eles gostam de denominar, né? Um movimento, porque não se limita àquele tempo do Congresso, mas vai muito além, né? É perdura no dia a dia dos jovens que participam, é mexendo, transformando vidas e é um espaço que é proposto para ajudar o jovem a definir a sua vocação. Definir a vocação, algo que às vezes é tão difícil, mas é fundamental e que vai fazer toda a diferença para o resto da vida de todas as pessoas, né? Vocari 2016, quais são os principais desafios, expectativas de vocês? Como é que é? Vamos lá, goçada, Grace, né? A gente para servir. Eu quero fazer um convite, né? Para todas as pessoas que nos assistiram, entenderam a visão, entenderam aí a nossa intenção quanto ao movimento para estar servindo junto com a gente, com os voluntários. E o legal, assim, que eu queria até ter falado no outro momento, é que todos esses espaços que tem no Vocari, os voluntários também são assistidos, então eles também participam. A gente vai, eles também têm a oportunidade de participar dos pequenos grupos, do Hangout, do Voctal, que eles têm, eles são pastoreados também. Então, o que eu também acho que é um diferencial do Vocari. Mas, então, para aqueles que querem servir junto com a gente, entre em contato no Voluntários, o e-mail é voluntários.org.br ou entra já no site e faz a sua inscrição, o valor para o voluntário, ele é diferenciado, né? Então, entra no site também do Vocari.org.br e aí preenche lá o cadastro e tal, tem a opção de ser apoio e aí eu começo o relacionamento, a gente começa a trocar e-mails e vai ser muito bem-vindo, vai ser muito legal. Eles vão ser preparados para poder participar? Sim, a gente dá instruções antes por e-mail e eles chegam um dia de antecedência para a gente ter uma reunião antes. É um momento preparado para eles também. Bacana, bacana. Principais desafios agora? Principal desafio, eu acho que o principal desafio do Vocari hoje é pegar essa turma e botar lá dentro, dentro do evento. É desafiar os jovens a participarem, a se envolverem. A gente está com uma equipe muito joia. A unidade é e sempre foi um desafio, você ter quase 30 organizações envolvidas hoje. É o que a Gris falou, mas Deus tem dado muito graça a gente. É um espaço de descontração, de alegria. A gente tem tentado fazer tudo com excelência e agora a gente quer ver o evento bombando. A gente quer ver cada jovem podendo participar. Então, eu queria aqui até fazer um apelo, você e da tua cidade, organiza a caravana para participar do Vocari, barateia o preço da ida, do custeio, ou de ônibus, ou de avião. E vai ser muito legal poder ver a galera lá. Então, a gente tem tentado mobilizar, eu sou do Rio de Janeiro, a gente tem tentado mobilizar algumas igrejas no Rio para fechar ônibus para ir. É uma viagenzinha longa, mas o jovem gosta disso, vai fazendo bagunça dentro do ônibus e dá para ir. É uma delícia, né? Esse tempo, as caravanas. Repete aí, vai ser? Vai ser de 21 a 24 de abril do ano que vem, na Unicesumar, em Maringá, no Paraná. Custa R$ 250,00, já incluída a inscrição, a hospedagem e alimentação. Ele pode fazer a inscrição dele diretamente no site do Vocari, que é www.vocari.org.br. Ali ele acessa, ele pode escolher a opção como participante, que ele vai ver lá que é R$ 250,00. Se você quiser servir como voluntário, como a Grace fez agora o chamado, tem a opção lá para apoio, o valor é R$ 175,00 do voluntário. Ele clica ali, ele faz a inscrição dele, e a gente vai começar um relacionamento, contato com ele, para tirar dúvidas, enfim. E no próprio site já tem várias informações de como foi o evento desse ano, como vai ser o evento do ano que vem. A gente vai colocar a programação, à medida que for alinhando mais a programação. A gente vai ter um monte de preletores, a gente falou de 3, 4, mas só oficinas são mais de 20. Então, é muita gente boa lá no Vocari, a gente vai atualizando isso sempre no site. Quer dizer que a pessoa vai para lá para trabalhar e ainda paga. A gente vai estar falando de vocação, né? Vocação é o primeiro DNA do vocacionado, é ser servo. Então, ele já aprende com a mão na massa. Por isso que ela já deu a dica ali, vai, vai ser voluntário, mas vai participar. Vai participar. Lá a gente ensina natação jogando na piscina. É, isso aí. Como você gosta, né? Aprender a fazer fazendo. Aprender a fazer fazendo. Mas e aí, Ana, suas considerações finais aí, sua mensagem para quem está nos assistindo? Eu queria também fazer um desafio para os pastores. Sim, sim. Eu queria apelar aos pastores, aos líderes. Incentive seus jovens. A gente está vendo quantas situações tristes na sociedade. Nós podemos ajudar nosso jovem a encontrar o sentido da sua vida, sua vocação, o que Deus quer dele. Pais, a mãe, a avó, todo mundo. Vamos ajudar esses jovens a chegar lá. E o que eu queria dizer para finalizar é assim, para os jovens que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Como é importante a gente não ficar preocupado só com a nossa situação, assim, o que eu posso fazer, mas nos sentimos parte dessa história linda, grande, macro, que Deus vem escrevendo há séculos e você é parte disso. E como é bom lá, nós vamos falar muito sobre dons espirituais, a importância, como o dons está ligado, descobrindo o meu dom. Eu estou no caminho também da descoberta da minha vocação. Enfim, há tanta coisa interessante que nós podemos trabalhar lá para ajudar cada um, né? Então, eu tenho dito sempre assim que a vocação tem a ver com você se sentir parte dessa história maior e você decidir participar com seus dons, seus talentos, suas habilidades, né? E eu termino só dizendo que, eu brinco muito com os jovens e falo assim, olha, não deixa a vida te levar, não, né? Mas deixa a sua assinatura no universo. Bacana, bacana. Aí uma frase do, deixa a sua assinatura é do Daryl Miller. É uma frase dela que eu gosto muito, é não fique de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo, né? E é por aí. O vocário quer desafiar isso. Ana, você tem mesmo assim muitas frases que elas fazem a gente pensar. Isso é uma coisa bacana, né? É natural a sua provocação para a reflexão. Eu também gosto muito dessa, né? Que Deus não me deixe fora daquilo que Ele está fazendo no mundo. Eu quero participar. Eu gostaria muito de poder participar mais, né? E tem uma questão fundamental que você tocou nela agora. É uma questão de decisão. A gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam, né? A Bíblia nos recomenda, o Tiano nos recomenda. Vigiar e orar. E vigiar é essa coisa de você estar ligado, de você participar, de você decidir e ir em frente, né? Queremos convidar Boas Novas para estar lá conosco. Sim, sim. Olha só, olha só. Fazer a cobertura, dar um apoio à juventude lá. Eu imagino que, mesmo que não estejamos participando o tempo todo, a Boas Novas não fica de fora daquilo que Deus está fazendo. Por isso que a gente está aqui, 24 horas, divulgando Jesus, levando também esse amor de Jesus para todas as pessoas. Queridos, olha, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês aqui hoje. Por divulgarem, né? É um momento importante da gente poder dizer, o espaço está aí, mas vem, decide, vem também participar. Sua despedida. Eu quero agradecer e esperar você lá no Vocari 2016. Vai ser um privilégio servir vocês, estar com você servindo outros também. Aham, isso aí. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. e também desafiar você estar lá e desafiar você, pastor, a incentivar o seu jovem aí. Você vai ver como vai fazer diferença para a sua comunidade, para a sua igreja. Então, não fique de fora, Vocari 2016. Ana, desculpa. Antes de você fazer o seu comentário final, é uma coisa que toca meu coração nesse momento, porque a gente está falando aí que as lideranças de jovens de todas as igrejas, elas realmente podem se mobilizar e se aliar. Como você falou, o Vocari não é um movimento de uma pessoa só, de um grupo só, de uma instituição só. Mas que bom que nós possamos, enquanto Igreja de Cristo, independente de denominação, mas pensar nos jovens e se mobilizar e mandar caravana de jovens, né? Para estarem lá no Vocari participando, porque isso também é fazer missão. O Celeste, o Vocari quer muito dialogar com as igrejas, porque a gente percebe que muitos dos vocacionários se perdem dentro das igrejas. E a gente quer ajudar os pastores, a liderança, a lidar com ele e ajudar ele nessa caminhada. Perfeito. Não, eu só diria assim, não sou autoridade para estar falando, essa velha aí com a turma. Eu estou dando uma ajuda, estou na retaguarda, ajudando a organizar, mas a minha mensagem é que, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver força, quero servir a Deus até o fim. Minha oração tem sido essa, Deus, eu quero ser útil até o final. E hoje eu vinha conversando com a Ana e falei uma frase do Vitor Franklin, que eu gosto muito. E ele disse assim, trabalhando num campo de concentração, ele falou, o sentido da minha vida é ajudar outros a descobrirem o sentido da deles. Então, enquanto eu tiver força, é isso que eu quero fazer. Isso aí. Ó, bom desafio, né? Enquanto a gente tiver força, vamos estar aí na batalha. Muitíssimo obrigada a você também, que participou conosco. E se você está nessa faixa de idade, vai lá no Vocari, vai te ajudar com certeza. A gente termina o programa hoje com uma chamadinha para o Vocari 2016. Vê aí. A vida é uma jornada. Cada dia um novo passo. Cada experiência um novo aprendizado. Encontros e desencontros. Escolher ou ser escolhido? Viver o presente com o olhar no futuro? Ou fazer o futuro tornar-se o presente? No meio de tanta gente, no meio de tantas opções, no meio de tantas situações. O que fazer? Quando fazer? Ou por que fazer? Produzir? Crescer? Desenvolver? Trabalhar? Curtir? Experimentar? Amar? Servir? Construir? Visionar? Transformar? Fazer? 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 Mas fazer o quê? Fazer para quem? Perguntas e questionamentos. Dúvida cruel. Pausa. Silêncio. Não há respostas certas para perguntas erradas. Porque a questão não é o que você faz, mas quem você nasceu para ser. Vocari. 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 Amém. Mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.